Fala chofer, é o professor Ronaldo Cardoso aqui, começando hoje com você uma série fantástica, sem dúvida a melhor série que nós já gravamos até hoje. Eu peguei um aluno do zero, o Mateuzinho do zero, o cara nunca dirigiu o carro. E eu vou fazer toda a jornada com ele, desde o primeiro contato dele com o carro, ele nunca sentou aqui no banco, ele vai sentar aqui pela primeira vez, eu vou mostrar para ele tudo, você vai acompanhar cada passo, cada detalhe, cada dica, como é que vai ser a evolução dele, com certeza, muito do que vai ser mostrado aqui vai servir para você e o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Estou preparado aí, então vem comigo. Fala Mateuzinho, e aí? Quanto tempo. Primeira vez aqui no carro? Minha primeira vez, no título do vídeo. Você nunca sentou no banco do motorista, nem brincando, nem na garagem? Olha, eu já tentei puxar o carro para frente, mas não deu certo não. Eu tinha que colocar minha moto atrás do carro para não chover, para tomar chuva, mas não deu certo não, porque não tem nada a ver. Você pilota moto, tem carteira de moto, mas nunca dirigir um carro. Nunca dirigir, não tenho a menor noção de como fazer. Então, bora lá. Eu sei que quando a gente começa, a gente vai logo conhecer os pedais, as marchas, mas tem quatro coisas que você precisa conhecer. Primeiro, isso é determinante, tanto para a segurança aqui e conforto, senhoras e dirigibilidade, quanto na hora do exame de direção. Porta, banco, retrovisor e cinto. Vou até fazer assim, porta, banco, retrovisor e cinto. Você tem que ter certeza que essa porta está trancada. Sim. Então, pega ela e balança ela para ver se ela está ok. Não está? O que costuma acontecer é isso aqui, às vezes você bate ela, ela fica aqui. Sim, sim, sim. Então, você tem que ter certeza, firmeza. Porta. Agora, você vai regular o banco. O banco, você consegue regular a distância dele, para frente e para trás, em relação ao volante. Você consegue regular a inclinação do encosto. Tem carro que você consegue regular até a altura do banco, normalmente é do lado aqui. Esse carro aqui não tem esse recurso. Infelizmente, ele é um carro bem básico, que é para aprender a dirigir mesmo. Mas distância e inclinação do encosto, você vai precisar de regular. Vamos fazer isso? No meio das suas duas pernas aí, você vai levar a mão entre as duas pernas, bem lá embaixo, e vai dar uma puxada debaixo, uma alavanquinha. Uma alavanquinha, um corrinho, sim, sim. Levanta ela. O banco está solto, está vendo? Sim, sim. Movimenta o banco para frente. Isso. Solta ele aí para eu ver uma coisa. Pisa no freio. Qual que é o pedal do freio? Ah, boa. O pedal do freio é o pedal do meio. Você vai precisar com o pé direito. Isso. O seu joelho não está encostando aqui, ele está mais ou menos uns dois dedos daqui. Quando você tira o pé do pedal do meio e pisa no pedal da direita, que é o do acelerador, leva. Isso. O seu joelho não encostou. Então você tem essa liberdade para movimentar com o pé sem encostar o joelho aqui, perfeito? Sim, perfeito. Já está na distância boa. Agora, a distância em relação ao volante é o encosto que vai determinar. Está vendo essa parte aqui do volante? Todo volante tem esse apoiador de polegar aqui. Sim. Coloca os seus dois polegares aí. Isso. Segura aí. Segura aí. Isso. Beleza. Essa aí é a posição padrão para você dirigir. Se você se sentir mais confortável apoiando o mindinho aqui por dentro, não tem problema não. Pode ser assim também. Não, entendi. Beleza? Preferir assim. O polegar ou o mindinho. Ah, beleza. Beleza. A posição do encosto, Matheus, em relação ao volante, tem que ser de maneira que você não fique muito colado no volante e nem com os braços muito esticados. Quer ver? Põe a mola de novo. Suas costas estão bem apoiadas no banco? Estão. Estão. O seu braço está levemente flexionado. Está vendo? Ele não está esticado. Esse encosto está na posição certinha para você. Ótimo. Caso você precise mexer nele, aqui do lado, olha. Nessa alavanca aqui. Isso. Faz para trás. O encosto está livre. Assim fica bem estiloso, né, Ronaldo? Põe o braço lá. Vamos ver como é que fica. Olha lá. Fica estiloso. Tem gente que dirige assim, né? Tem gente que dirige assim, olha. É, esse é o play. Modo play. Aí bota a mão por dentro aqui e a outra na janela lá. Aqui, olha. Está dando para ver nada, mas está estiloso. É. Põe a mola de novo. Vamos ver. Aqui. Isso aí. Braço levemente flexionado. Tem gente que gruda no volante porque ele tem a sensação de que ele tem que conseguir ver a frente do carro. E não tem. Olha a minha altura, ó. Eu não estou conseguindo ver o capu do carro. Então, a pessoa que está aprendendo, inclusive, é muito comum a gente ver isso em aprendiz. E, às vezes, os instrutores não corrigem. Inclusive, isso é uma coisa muito feia. Eu chamo isso de falta de elegância. Quando você vê alguém que vai encostar o carro e começa a esticar o pescoço para ver assim, ó. Você põe a cabeça do lado de fora. Você já viu um motorista fazer isso? Tem esse lance. Colar no volante, o bracinho. Você pode ver que o cotovelo da pessoa fica encostado aqui, ó. Nas costelas dela aqui, ó. Isso é uma postura errada. É que a pessoa, depois que ela acostuma com a postura, meu amigo, ela é daquele jeito. Ela vai para sempre. Porque aí vira automatismo. Por isso que é importante a gente já corrigir logo na primeira aula. Beleza? Então, já distância de modo que o joelho não encosta aqui. Encoste de modo que os braços ficam levemente flexionados. Então, foi porta-banco. Qual que é o terceiro? Porta-banco. Retrovisores. Esse retrovisor, você vai enquadrar ele no vidro traseiro. Pode ficar à vontade, mexer nele de maneira que você consiga ver. Ele fica enquadrado. Enquadradinho. Pronto. Tem que tomar cuidado, porque na hora de você fazer essa regular, você costuma tirar as costas do banco. Aí você regula bonitinho. Daí a pouco você solta lá e encosta aqui de novo. Mas ele tem que estar enquadrado para eu olhar assim, afastando a cabeça, ou daqui eu olho para cá, ele tem que estar enquadrado? Nessa posição aí. Aqui. Então, eu já tenho que... Pronto. É só a posição normal de dirigir. Você vai estar aqui. Eu vou fazer assim, né? Você só movimenta a cabeça aqui. Perfeito. Está enquadradinho. Estou vendo tudo. O retrovisor de lá, ele tem que mostrar muito pouco da lateral do carro. Tá. Ele tem que pegar assim a pontinha da lateral lá atrás, mais ou menos na altura mesmo da rua, que você consiga ver a rua. Não pode jogar só a rua e nem para o céu. Tem que ficar na altura da maçaneta ali, mais ou menos. Vai mexer nessa alavanquinha até você achar a posição. E o daqui é a mesma coisa. Maçaneta de trás lá. Você pegou a maçaneta de trás pegando aqui na pontinha. Aqui eu estou vendo a porta da frente até a de trás e não estou vendo nada de rua. Você está pegando a porta da frente? Eu estou vendo. Então tá. Deixa eu abrir para você. Agora está legal, porque eu estou vendo a maçaneta da porta de trás e tudo que está para trás do meu lado. Então foi. Porta, banco, retrovisor, cinto. Então, cinto de segurança, por favor. Vou colocar o meu também. Muitos alunos estão em dúvida. Se o examinador não colocar o cinto, eu preciso pedir para colocar? Não precisa. O examinador não pode te induzir a erro. Então, se ele não colocar o cinto por desatenção ou mesmo para te testar, deixa ele quieto na dele. Beleza? Esse carro está funcionando. Você está escutando o barulho dele? Eu deixei ele funcionando, porque é para o ar funcionar aqui. A gente não morre de calor aqui dentro, né? Sim. Mas eu preciso passar para você o básico. Só para você aprender a colocar o carro em movimento, parar ele. Colocar o carro em movimento e parar. Para dar aquela puxadinha dentro da garagem que eu quis fazer e ficou com medo, não deu? Eu quis, agora eu vou conseguir então. Você tem dois pés e embaixo tem três pedais. Aí você pensa, já é uma preocupação, né? O pé esquerdo mexe o seu pézinho esquerdo. Isso. Ele só trabalha com a embreagem. O pé esquerdo não faz mais nada. Ele só? Exatamente. Esse pedal que está do lado dele. Nessa primeira aula, o objetivo é passar o básico, o essencial para o aluno. O objetivo é evitar o estresse. Tenta passar muita informação ali, aquilo vai confundir e ele não vai desenvolver do jeito que eu preciso. Em relação à sequência porta, banco, retrovisor e cinto, tem um vídeo extra que a gente vai deixar aqui na descrição para você assistir com todos os detalhes. A embreagem, cara, quando o carro estiver em movimento, vai ser sempre assim, pisa de uma vez, é lá no fundão, na hora de soltar, que você costuma ter que dar uma moderadinha ali na altura que a tração do carro começa a funcionar, você vai entender isso na hora que a gente vai fazendo. Então pisa na embreagem até o fundo, de uma vez. Pode tirar o pé. Vão de novo. Sempre que você tirar o pé da embreagem, você coloca lá na lateral. Isso. Isso. Até o fundo, tirou, botou lá na lateral. Isso. Essa lateral aí chama apoiador do pé mesmo. Você pode até deixar o pé mais para frente. Mas aqui só para dar um... Quando você pisar na embreagem, pisa de uma vez, olha aí. Força. Isso. Pode tirar o pé, tirar já é mais devagar. Então, olha lá de novo. Tirar, você dá uma... Isso. Do meio para cima, principalmente, você dá uma segurada. Beleza? Perfeito. É mais ou menos o mesmo sistema da embreagem da moto, né? Só que dá a moto na mão, né? Na moto na mão. Você não solta ela toda de uma vez. Na minha concepção, é mais fácil ter sensibilidade nas mãos do que nos pés. É porque você acostumou com as mãos. Acostumei muito. Se você estivesse acostumado com o carro, você ia achar no carro mais fácil. Ao contrário. O pé direito, ele tem dois pedais para trabalhar. Mas você nunca vai usar os dois simultaneamente. Então, dois pés dão conta. Entendi. Porque ou você quer que o carro ande, então você vai acelerar, ou você quer que o carro diminua a velocidade ou pare, que é a hora que você vai frear. Você não quer que ele ande e pare ao mesmo tempo. Sim, sim, é verdade. A não ser que ele queira dar um cavalinho de pau, né? Mas no normalzão mesmo, no dia a dia, ou é freio ou é acelerador. Perfeito. Dá uma freada aí. Mais duro ou mais leve que a embreagem? Muito, muito mais duro. Mais duro que a embreagem, né? Uma vez mais duro. E o freio, você reparou que o pedal não vai até embaixo? Não, só até aqui. É, isso aí. Agora piso no acelerador. Massim? Massim. Ó, roncadona que deu. Se você acelerar esse tanto aí na hora de sair, já sai cantando pneu. Soltar a embreagem de uma vez. Isso, acelera de novo. Vai sentindo pro acelerador. Sente. Pode acelerar muito, pouco, do jeito que você quiser. Isso, trabalha com o pé. Subindo, descendo, pra você sentir, ó. Isso, pode acelerar. Não problema, não. É massa demais, tá doido. Massim, não é? Isso aí, ó. Ok? Perfeitamente. Então tá. Então, freio. Freio. Embreagem. Embreagem. Não, aí você não tira o pé do freio, não. Não tira o pé do freio? É. Ah, tá. Você vai pelos meus comandos aqui, ó. Freio, embreagem. Até o fundo, embreagem até o fundo. Isso, beleza. Não tira o pé da embreagem, não. Sempre é o meu comando. Você vai falar pisa, você pisa. Não tira, não. Ah, tá, desculpa. Vai lá, embreagem. Vai tirar o pé da embreagem. Pézinho no acelerador agora, direito. Isso. Freio de novo. Embreagem. Ok. Pode tirar o pé da embreagem. Lá na lateral, pézinho no acelerador. Show. Beleza. Os pedais você já conhece. Isso. Já senti um pouco a sensibilidade deles aí. Já pegou a sensibilidade. E a gente precisa conhecer agora a marcha. Pode observar que eu não corrigi em relação a ele olhar para os pés. Porque ele pisa mais ou menos corretamente nos pedais. Já pisa ali com a ponta do pé. E também não insisti muito na repetição. Que ainda não é a hora. A gente vai passar ele por essa fase de repetição. Para ele fixar. Nesse momento. Fazendo o certo. Deixa ele olhar para os pedais. Até ele ganhar aquela referência ali da pisada. E depois a gente vai corrigindo. Para evitar dele ficar automatizado. Olhar para os pés na hora de pisar no pedal. Padrão de marchas de carro. São cinco marchas à frente e uma ré. Ok. A posição da ré. Costuma variar de carro para carro. Tem carro que tem uma lavanquinha. Igual a esse aqui. Que você tem que puxar para colocar a marcha ré. Tem carro que não tem lavanquinha. É só puxar. Tem carro que você tem que apertar a lavanca. Para colocar a marcha ré. Então tem umas variaçõezinhas na marcha ré. Agora primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vai ser sempre na mesma posição. Legal. Beleza? A primeira e a segunda. Eu vou pisar na embreagem aqui. Só para não cansar a sua perna. E tá? Eu tenho a embreagem do meu lado aqui. A primeira e a segunda são marchas que estão coladas na sua perna. Por serem marchas que estão coladas na sua perna. Você tem que levar a lavanca toda para lá. Para depois tentar colocar a primeira ou a segunda. Normalmente eles erram a primeira e a segunda. Porque eles tentam levar para a primeira. Eles sabem que a primeira está para a frente. Ele tenta levar para a frente antes de levar para o lado. Não pode ser nem simultaneamente. Se você levar para o lado e para a frente ao mesmo tempo, vai entrar a terceira. Perfeito. É só para o lado. Você não faz nenhum movimento para frente e para trás. Só para o lado. Encostou a lavanca na lateral da caixa? Aí você leva ela para a frente. Você colocou a primeira. Já está de primeira. Beleza? Vai lá. Você. Para o lado. Depois para a frente. Foi até rápido. Eu quero que você encoste aqui e depois para a frente. Então é respirar, não é que encostar aqui e para a frente. Beleza. A posição da mão, inclusive, é muito importante. Você tem que acostumar. Sempre que você for colocar a primeira e a segunda, a sua mão fica aqui. Polegar em cima da marcha. Porque aí, instintivamente, você vai fazer essa puxada para o lado. Ok? Agora imagina se você coloca a mão aqui. Não. Você não vai puxar. Aqui, talvez, você até puxe. Mas não é o adequado. A posição da mão em cima da alavanca é quando você quer colocar a terceira e a quarta. Percebeu que para colocar a terceira e a quarta, não precisa fazer movimento para o lado nenhum. É só para frente e terceira. Para trás e quarta. A tendência da alavanca é ficar sempre no meio, entre a terceira e a quarta. Então, para o lado, primeira. Ponto morto, segunda. Segunda. Julgou que ela cai no meio. Terceira. Ponto morto. Quarta. No meio, aí você vai a quinta do lado de cá. Aí a mão já é o inverso, ó. Viu, ó. Você empurra ela, ó. Essa posição da mão, Matheus, ó. Primeira e segunda aqui. Terceira e quarta aqui. Quinta aqui. Essa posição da mão. É importantíssimo você acostumar a habituar. Isso vai virar um automatismo. E com a mão na posição correta, a chance de você errar a marcha é bem menor. Beleza? Esse posicionamento de mão na alavanca é essencial. Se você começar a desenvolver colocando a mão incorretamente na alavanca, a tendência de subir a um automatismo incorreto é gigante. E depois você vai ter problema com a mão da marcha e constantemente vai estar errando marchas aí. Então, corrija. Preste muita atenção nesse posicionamento de mão na alavanca que é para não ter problema posteriormente. Eu preciso agora te ensinar o procedimento para você ligar o carro. Eu vou desligar ele aqui para você. Ó. Desliguei. Coloquei primeiro. Quando você entrar no carro, ele vai estar sempre assim. Desligado, de primeira, com o freio de mão puxado. Ok? Perfeito. Fez os quatro passos iniciais? Porta, banco, retrovisor e cinto. Você já está preparado para ligar o carro. Você vai só esperar o comando do examinador. Ele vai falar assim, pode ligar o carro para a gente iniciar o exame. Você vai usar o freio e a embreagem. Vai lá, pé direito no freio. Sempre nessa ordem. Nunca pise no pé do lado da embreagem antes do freio. Freio, depois da embreagem. Perfeito. Você vai colocar esse carro no ponto morto. Para colocar no ponto morto, é só puxar a alavanca para trás e você vai sentir ela cair no meio. Caiu no meio. Viu? Ela vem para o meio. Você puxa para cá, ela volta para o meio. Você leva para lá, ela volta para o meio. Ela é temosa, ela quer ficar no meio. Você sabe que está de ponto morto. Você vê, você sabe que está께. Você vê, você sabe que está de ponto morto. Você vê que está no meio. Obrigado.